Olho vivo nas prateleiras dos supermercados. A vigilância sanitária alerta o consumidor para sempre verificar a qualidade dos produtos durante as compras. Muitos estabelecimentos já foram flagrados, comercializando alimentos vencidos ou estragados. Para evitar esse tipo de situação, a fiscalização é frequente aqui em Dourados. Hoje existe um rito processual muito claro e muito bem definido do ponto de vista jurídico da aplicação da lei. Então, qualquer estabelecimento que chega lá tem alguma coisa regular, vai ser aberto um processo administrativo. A pessoa vai procurar, tem como se defender, se organizar, mas ela pode sofrer algumas sanções caso não esteja ou não procure se adequar. Isso pode ir de multas até apreensão de produtos e cassação de alvará, inclusive. Segundo a vigilância sanitária, o consumidor em Dourados pode ficar mais tranquilo, pois a maioria dos estabelecimentos está em situação regular. A vigilância sanitária tem que trabalhar no sentido de fazer com que todo mundo saia da informalidade, que a gente tenha uma comercialização eficaz, todo mundo dentro da lei. Apesar da boa notícia, nunca é demais lembrar que a população deve ser parceira no trabalho de vigilância. Caso o consumidor verifique alguma irregularidade, basta entrar em contato e fazer uma denúncia. É só ligar na vigilância sanitária e informar a localidade onde encontrou esse produto irregular ou fora da validade, que os fiscais vão lá e vão abrir esse processo administrativo e avaliar toda a situação.